Seja muito bem-vindo, pessoal, a mais um Tax Podcast, o seu podcast de negócios aqui no Mercado Digital. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito bacana, falando sobre os aspectos jurídicos do mercado de infoprodutos. E para a gente poder ir direto ao ponto e entregar para vocês um conteúdo de valor, eu quero apresentar a minha convidada, a doutora Flávia Maria, que é especialista no mercado de infoprodutos, tem uma unidade de negócios, já tem de mercado empreendedorismo como um todo já mais de 20 anos, mas tem uma unidade de negócios focada no mercado de infoprodutos. E olha só quem ela tem como cliente na sua base, né? Desde o Grupo Cogna, que é bem conhecido hoje através da Vomp e todo o grupo como um todo que é gigantesco, Endel Carvalho, que todos nós conhecemos muito bem, Gilene Esquierdo, doutor Tiago Castro e também a Tactos, a nossa empresa conta com toda a assessoria da Flávia e também do time dela. Amiga, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é sempre maravilhoso estar aqui com você. E vai ser um bate-papo bem descontraído, apesar de falar de um tema que é um tema pesado, né? Pois é, quando fala que vai chegar a advogada para falar, eita, nós, que agora vai ficar chato o negócio. Mas não, prometo que vamos levar com leveza esse tema. Exatamente. Então a gente já começa por aqui, já esquecendo os termos muito jurídicos da coisa, para a gente poder ajudar vocês. E também esquecendo o doutor, né? Por favor, eu ia falar, me envelhece, pelo amor de Deus. Porque vem o doutor, a Flávia, a senhora e a... Mas foi intencional para o nosso início de podcast. Show. Obrigado por ter vindo. Eu te agradeço. E acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a proteção dentro do mercado digital, né? E falando sobre a proteção do infoproduto, né? O infoproduto hoje, ele ainda carece de aspectos protetivos em relação a... Desde a questão de marca, mas também falando sobre a questão mesmo do próprio infoproduto, mesmo como produto. Veja só, até dando um passinho para trás, quando eu vejo o mercado digital, né? O mercado de infoproduto... Você prefere que eu olhe para cá ou olhe para lá? E você... Pode olhar para mim, pode olhar para lá, quando você quiser falar alguma coisa direcionada. Legal. Quando eu olho para o mercado de infoprodutores, né? Para o mercado digital, é um mercado extremamente amador, né? Quando a gente... Você que também nasceu no offline, né? Assim como nós, no escritório, também nascemos no offline. A gente vê o tanto que o mercado digital, por um lado, cresce vertiginosamente todos os anos. E, em contrapartida, o tanto que ele ainda tem para crescer, né? E não só quanto a números, quanto a maturidade e segurança dos passos que estão sendo dados nesse lugar de crescimento e geração de riqueza, né? Então, quando a gente olha para a proteção dos infoprodutos e dos infoprodutores, vai ter muita coisa para falar, né? Tem registro de marca, tem blindagem de infoproduto por conta de pirataria e golpes que acontecem durante os lançamentos. Tem a questão mesmo da contratação de pessoas dentro desse ecossistema, contratação de fornecedores e ferramentas. Tem os contratos com os próprios alunos. Ou seja, é um universo paralelo, eu costumo dizer, né? Porque acaba que é muito diferente, o ritmo é muito diferente, os números são muito diferentes. Mas tem muitas similaridades e as ciladas podem ser muito próximas também, né? E existe uma certa vulnerabilidade do infoproduto. Até porque, por exemplo, quando a gente pensa em estratégia de grupos de WhatsApp. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que hoje tem causado muita repercussão negativa, né? Nos lançamentos. Então, é só para vocês entenderem um pouco o que está acontecendo. Então, o infoproduto vai lá, cria os seus grupos de WhatsApp, ele vai populando os grupos. E aí, dentro dos grupos, tem todo o processo de interação até fazer a abertura de carrinho. Só que pessoas com mal intenção, elas entram nesses grupos e elas pegam os dados dos participantes dos grupos e fazem uma oferta fake diretamente para essas pessoas antes do próprio lançamento, com uma condição absurda. E simulam, nesses casos, uma ação comercial. Como se fosse alguém da área comercial do infoprodutor que está fazendo uma oferta direta. E muitas pessoas caem nisso, né? Muitas, infelizmente. Existe proteção para isso? Existem medidas preventivas e existem os remédios jurídicos. E quando eu digo jurídicos, não são só judicializados, são também os extrajudiciais. Mas olha só como eles são ardilosos, né? Quando a gente pensa nos criminosos mesmo, que é crime, né? Pirataria é crime. Nesse caso, acho que é golpe total. É golpe total, é estelionato. Quando a gente pensa nessa atmosfera toda, esses criminosos, eles se aproveitam de toda uma campanha, né? Porque a gente tem ali o momento do PPL, depois o momento do CPL, ou seja, você está colocando dinheiro no tráfego, você está colocando dinheiro, antes disso ainda, em distribuição de conteúdo. E quando você vem na hora da venda, na hora do pitch, ou seja, quando aquela galera já está aquecida, nível de consciência altíssimo, eles, estrategicamente, se valem disso, né? E fazem como você bem colocou. Estão lá nos grupos de WhatsApp, já vão esvaziando aqueles grupos de WhatsApp. Nós já tivemos caso no escritório que eles colocaram automação, que os criminosos colocaram automação, tipo meninxete. E aí você acaba que fica à mercê de uma ação dessa, se você não vai, entra com medidas muito rápidas para poder estancar, ou medidas protetivas, que a gente já sabe que esses golpes estão acontecendo em todos os lançamentos. Eu até tenho um passo a passo de combate e prevenção, né? Dos cuidados que sempre tem que ser tomados, se você quiser, depois eu libero para você liberar para as pessoas que tiverem essa curiosidade, barra necessidade, porque hoje em dia é necessário para quem faz os lançamentos, né? Porque, veja, estamos inseridos, quem são os produtores, né? São os agentes da creator economy. E essa é uma economia muito pautada na imagem, né? Na reputação dessas pessoas. Então, se por um lado é importantíssimo manter a reputação dessas pessoas, né? Nós, enquanto jurídico, você, enquanto contabilidade, todo time técnico e tal, a reputação dessas pessoas, né? Dos especialistas, dos expertos, precisa ser preservada a qualquer custo. Há também a influência que esses especialistas têm na audiência. Então, uma das coisas que a gente indica como boa prática, é que esse especialista, essa cara da marca, deixe muito claro quais são os canais que serão tidos de comunicação com essa audiência, né? Olha, se for qualquer número diferente deste A, B, C e D aqui, não atendam, porque pode ser um golpe. E aí, muitas vezes, o infoprodutor fica com receio de mostrar uma vulnerabilidade para a audiência, né? Falando dessa possibilidade de golpe. Mas, eu vejo, né, sempre uma questão de narrativa e copy, né? A gente fala que tudo é copy, tudo é narrativa. É sempre uma questão de você trazer para a narrativa de que você está se preocupando com essa audiência, né? E não de que você está mostrando uma vulnerabilidade. É sempre a forma como a história é contada. Então, uma das boas práticas é justamente fazer com que todos compreendam a principal característica jurídica, né? Até falando de maneira mais técnica aqui, da creator economy, da reputação desses especialistas e utilizar dessa reputação, inclusive, para mostrar quais são ali as vulnerabilidades que nós temos, né? E quando a gente pensa na correria que é e todo o engajamento necessário de um lançamento, então, é natural, por exemplo, que o infoprodutor, ele não se atente a alguns aspectos. Exato. E, às vezes, até você falou sobre, ah, nós temos aqui, por exemplo, os números oficiais. Só que, com um bloqueio de números... Você entra com outro em cima da hora. Você entra com outro em cima da hora, você tem que fazer o negócio girar. Então, todo esse problema que nós temos, né, por conta da própria agressividade natural que existe nos lançamentos, aumenta essa vulnerabilidade, né? Existe também um aspecto sempre de urgência, né? Que o gatilho de urgência é sempre muito utilizado dentro do mercado de infoprodutos como forma de você conseguir pegar ali uma compra bem emocional e trazer ali os resultados para o lançamento. E aí, obviamente, esses criminosos, eles conhecem muito bem tudo. E se aproveitam, né? E se aproveitam disso, né? Mas é possível hoje identificar as pessoas, por exemplo, que praticam esse tipo de crime na sua experiência? Olha só. Acaba que identificar as pessoas que praticam o crime é sempre um desafio hercúleo. Por quê? Primeiro, porque as pessoas acabam utilizando laranjas quando você está lá na ponta falando com as vítimas do crime, né? Porque é isso que acabamos sendo, né? E segundo, porque quando você vai dar um passo além, porque para a pessoa vender aquilo, ou até para... Muitas vezes elas aplicam golpe, recebem o dinheiro e não vendem nada. E muitas vezes elas realmente vendem um curso que elas baixaram num determinado drive que está guardado na Tailândia. Já tivemos que derrubar drives e etc. Que estava com um servidor na Tailândia, sabe? Umas coisas malucas assim. Então, assim, quando a gente pensa nessas questões todas, chegar no criminoso propriamente dito é muito difícil. E quando nós estamos falando dessa celeridade toda e desse dinamismo todo que você bem colocou quando o assunto é um lançamento de infoproduto, você não tem nem tempo hábil, né? Para percorrer todo um rito e chegar nesses criminosos. Então, assim, nós, por exemplo, no escritório, a gente sempre vai para as soluções que vão, naquele momento, ser mais eficientes para a continuidade do lançamento. Porque quando você abre um carrinho e você tem, por exemplo, o que já aconteceu muito, principalmente há, sei lá, um ano e meio atrás, porque eles vão também sofisticando a aplicação de golpes e de crimes. O que eles faziam? Eles aproveitavam todo o fluxo do lançamento para colocar a venda em algumas plataformas de varejo, tipo o Mercado Pago e tal, os cursos piratas. É isso antigo, né? É, exatamente. Sempre que sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. E se vocês derrubam com praticidade hoje nas plataformas? Sim, porque a gente consegue falar diretamente no programa que eles têm de proteção à propriedade intelectual dentro dessas plataformas, mas onde eu quero chegar? Eles aproveitam todo esse fluxo, todo o dinheiro que você é botado em tráfego, né? Todo o vulco-vulco que a gente faz nas redes sociais para poder vender, para poder fazer a venda emocional utilizando todos os gatilhos mentais e tal. E aí na hora do vamos ver, a oferta que chega é a oferta do pirata. Ou então a pessoa já está ali envolvida, dá um Google. Quando chega no Google, quando você faz uma pesquisa no Google, o que vem primeiro, por óbvio, é uma oferta do Mercado Livre, por exemplo, entendeu? Então você quando busca não vai aparecer a página do especialista, vai aparecer a página do Mercado Livre e aí acontece o crime. Mas existe hoje um processo de rastreabilidade disso de forma proativa? Existe, existe. Existe, mas mesmo assim acaba sendo um enxugar de gelo, porque muitas vezes a gente está ali fazendo a busca proativa e ainda assim chega para nós print de aluno que viu vendendo e manda para o especialista e o especialista manda para nós. É intenso, é intenso. E na maioria das vezes você acha que as pessoas compram por falta de informação mesmo ou elas compram de forma intencional o pirata? Olha só, nós estamos num país cuja cultura é muito propícia à pirataria, né? É fácil comprar um tênis pirata, uma bolsa que é uma réplica, uma roupa que é uma réplica. E aí quando você... É culturalmente muito aceitável a pirataria no Brasil, né? Então quando você vai para um curso online onde a divulgação é muito simples, porque é um login e senha, né? Onde você... Onde por mais que você goste do influenciador, há um certo distanciamento, né? Porque ele está lá em cima como celebridade, como influência e tal e você está aqui vivendo a sua vida de rélis mortal. Então assim, há os dois perfis. E o perfil de quem quer se aproveitar é muito facilitado por conta da cultura onde estamos inseridos, entendeu? Mas o que eu vejo? Às vezes a pessoa compra, tendo certeza que comprou o oficial e tanto que muitas vezes no escritório a gente tem que lidar com pessoas que vão bater no suporte do cliente. Ah, não, porque eu não estou conseguindo suporte, mas me passa seu e-mail, por favor. Quando vai ver, a pessoa não comprou. Aí, não, eu comprei, está aqui. Aí a pessoa manda o pix que fez, manda, enfim. Não tem nada a ver com o infoproduto real, oficial. Tá, aí nós falamos sobre essa questão dessa proteção, que é um pouco difícil de lidar, mas a gente tem uma questão que é mais fácil de lidar, na minha visão, que seria marcas e patentes que nós temos hoje para poder proteger as marcas dos infoprodutos, bem como também a marca empresarial, né? Como é que está hoje o nível de consciência no mercado digital para esse nível de proteção? Muito legal esse tema ter vindo logo depois a gente ter falado dessa proteção, porque uma coisa acaba que esbarra na outra. Todas as vezes que a gente vai fazer algum tipo de enfrentamento, ou a pirataria, ou então a questões de crime de estelionato, enfim, né? Todas as vezes a gente tem que provar que o focinho de porco não é tomada, a gente precisa se valer de instruir esses argumentos, né? Ou seja, precisa dizer, olha só, este infoproduto aqui pertence a essa empresa aqui. E aí como a gente faz para mostrar que este infoproduto pertence a esta empresa, dentre outras coisas? Mostrando que a marca foi registrada por aquela empresa. Mostrando que a anterioridade e originalidade no desenvolvimento daquilo tendo sido feito por aquela empresa. Então, quando a gente fala de registro de marca, é importantíssimo que os infoprodutores façam o registro. Por quê? Porque, caso contrário, a gente não tem muitos elementos, e a gente está falando aqui do extremo, né? Mas para você ter uma ideia, teve um caso no escritório onde o infoprodutor já era grande, bem grande, ele usava uma determinada nomenclatura para se referir aos seus produtos, bem como a sua audiência, sabe? Quando você chama a audiência, os produtos pelo mesmo nome e tal. Até para criar um conceito de tribo. Exato. Que é extremamente utilizado no mercado. E o que aconteceu? A concorrente dele foi lá e fez o registro dessa marca. Ela nem vai usar, porque a tribo dela é outra, a comunicação dela é outra. Porém, na nossa legislação, a marca pertence àquele que a registrou, né? A propriedade da marca depende do registro no INPI. Ah, Flávia, mas não tem como questionar, porque... Tem, até tem. Mas você vai ter que percorrer um caminho que não é tão simples assim, né? Tem até um jargão que fala que o direito não acolhe quem dorme. Poxa, se você ficou inerte, não exerceu o seu direito, não registrou a marca e outro foi lá e registrou, vai ser mais difícil derrubar aquele registro. Por quê? Se ele passou por todo o procedimento administrativo para realizar aquele registro, poxa vida, por que o outro que deveria ter feito não fez? Então, temos argumentos? Claro que temos, né? Direito não é matemático. A gente mostra anterioridade, blá, blá, blá. Ok. Mas, por que não registrar a marca, meu Deus do céu? Até porque hoje o investimento é relativamente baixo, né? Exato. Sabe? Quando você pensa na dor de cabeça que você pode ter, porque, queira ou não, quando a gente olha para o mercado de infoprodutores, a gente vê muitos sonhos acontecendo a olhos nus, né? Porque a pessoa que desenvolveu um método, a pessoa que criou uma comunidade, a pessoa que acredita naquilo com força, com dor nos ossos, aquilo tem um valor para além de um valor de cifras, né? A pessoa realmente acredita naquele sonho, a pessoa quer que aquilo reverbere, quer criar um legado. E aí, por conta de um registro de marca que não fez, vai ter que mudar o nome? Nossa, eu já vi gente chorar no escritório porque não registrou e foi lá e quando foi fazer o registro já tinha sido registrado, sabe? Chorar, realmente chorar. Falei, gente, não, eu quero esse nome aqui, é com esse nome que eu me identifico. É muito profundo. Então, por que não fazer um registro de marcas? Entende? Mais que isso, assim, quando a gente pensa em anterioridade, originalidade, existem hoje, que aí a gente vai para direitos autorais, né? Existem hoje plataformas que conseguem registrar de maneira inequívoca a anterioridade e a originalidade, né? Como plataformas que a gente consegue, através de blockchain, né? Mostrar que foi feito naquela data, enfim, que é mais um indício de que eu sou autora daquilo, né? Eu não consigo, obviamente, né? Isso está na lei, não consigo fazer o registro de um projeto ou de uma ideia. Mas, quando você tem ali um registro de anterioridade e originalidade, poxa vida, você vai tendo mais robustez numa possível comprovação se você tiver que mostrar, meu, fui eu que fiz, não foi ele. Essa ideia é minha. Foi por conta dessa minha campanha que ele viu e que ele reproduziu e que ele plagiou. Então, assim, sempre existem remédios jurídicos. Por isso que, assim, não é porque eu sou advogada, que eu amo o que eu faço, que a gente... Mas, assim, é importante ter um advogado para você tomar decisões. É importante. A menos, é claro, que você não esteja aí olhando para o seu negócio no mercado digital como uma empresa. É diferente. A gente está falando com amador. Mas eu tenho certeza que quem está aqui conosco não é amador, né? Está num outro jogo. E aí é o jogo de ter uma contabilidade forte, como a Tactos. É o jogo de ter uma assessoria jurídica que... E assim, ó. A assessoria jurídica não é o amigo do irmão que fez direito. Sim. Entendeu? Não é. É quem que conhece profundamente o mercado em que você atua? Porque o mercado digital é novo. O mercado digital tem minúcias e tem criticidades e tem coisas que só quem está no mercado sabe. Quando eu vou conversar com algum colega, né? Algum advogado que não atua no mercado, a gente começa a falar, ah, é CPL, porque teve problema de pirataria no CPL I. Quando foi ver no CPL II, o pirata já tinha aberto o carrinho. Não sabe o que é CPL, não sabe o que é abrir carrinho, não sabe o que é PPL, não sabe o que é lançamento perpétuo. Não sabe. Por quê? Porque é uma linguagem muito específica. São problemas muito específicos. Então, assim, tem que olhar para esse mercado, tem que olhar para a sua empresa com esse nível de preocupação e profissionalismo. É, e eu vou até deixar aqui o meu relato como empreendedor, né? E a gente tem hoje nas suas mãos os nossos dois negócios, né? Que é a taxa, contabilidade e também a H-educação, né? Então, seja... Maior honra. É, maior honra e uma quantidade complexa de assuntos que a gente trata nos dois negócios, né? Verdade. E uma coisa que eu percebo muito bem no seu trabalho e até por ser conhecedor de trabalhos jurídicos anteriores, é o nível de detalhamento que as conversas elas acabam levando. Que, de modo geral, quando a gente tem alguma situação para resolver, que pode ser desde um problema para ser resolvido, que precisa de um apoio jurídico ou até mesmo alguma coisa de forma preventiva, né? Então, tudo que a gente tem hoje, desde acordos de sócios, relações com o mercado, nossos infoprodutos... Alunos, né? Alunos, tudo. A gente acaba utilizando os serviços jurídicos como apoio, né? Mas as conversas elas nunca são rasas. Elas nunca são de forma simples de resolver, entendeu? E às vezes a gente até quer, por exemplo, antecipar o assunto, né? Só que exige-se, por exemplo, que nós tenhamos algumas conversas para poder aprofundar um pouco mais, alguns detalhamentos para poder chegar a uma conclusão definitiva. E isso, apesar de a gente, muitas vezes, de forma ansiosa, a gente quer, por exemplo, às vezes resolver uma situação e tal, e às vezes acha que é simples demais. E quando a gente vai tratar de forma jurídica, a gente percebe que você precisa ter um olhar muito mais amplo sobre aquele assunto. que foge, mais precisamente, sobre o assunto só em questão, né? Talvez o aspecto principal que a gente está olhando como sendo o aspecto jurídico. Por exemplo, uma relação de sócio, por exemplo. Você vai, por exemplo, ter uma relação de uma nova sociedade dentro do mercado de infoprodutos, dentro do seu negócio, por exemplo. Então, você vai iniciar essa relação. Quando você pensa nessa relação, a primeira coisa que te vem à mente é a lembração de um contrato social. Então, você acha que o contrato social vai contemplar todas as informações que você precisa caso você tenha algum problema nessa relação. E não. Então, a gente tem outros objetos que nós vamos utilizar juridicamente de proteção para os sócios. E para determinar também questões, possíveis situações futuras e por aí vai. Só que quando a gente vai discutir isso, não é apenas fazer um acordo de sócio, por exemplo. A gente tem que detalhar, a gente escreve do nosso jeito como é que está essa relação. Aí o seu pessoal vai lá, revisa tudo, aí transforma isso num documento jurídico, devolve. Aí surgem dúvidas, porque aí entram em questões, por exemplo, de termos e tudo mais que acabam tendo um certo desconhecimento da nossa parte. A gente senta novamente para conversar, faz um outro call para poder decidir até chegar num documento oficial que muitas vezes também precisa ser traduzido para os sócios antes de serem assinados. Então, quando você olha um trabalho de fato jurídico, ele não pode ser raso. Exato. E às vezes a gente vê, por exemplo, o empresário encarando os aspectos tanto contábeis, aí a gente vai para o tributário, que a gente vai falar daqui a pouco, e também os aspectos jurídicos de um negócio de uma forma muito rasa. Simplícia. Porque ele não quer, por exemplo, se envolver com isso. O negócio dele é olhar para crescimento, olhar para venda e tudo mais. Só que quando você, como gestor, você ignora esses fatores, você começa a ter problemas à medida que o seu negócio vai evoluindo, porque as coisas se tornam muito complexas. Exato. E quando você precisa tirar um sócio, quando você precisa terminar uma parceria, quando você precisa fazer uma defesa, quando você precisa pensar na proteção de uma marca, quando você precisa pensar na proteção do seu infoproduto, e você não fez esse trabalho antes, tudo fica muito mais difícil. Com certeza. Esses dias a gente está lidando no escritório com o seguinte desafio. Uma pessoa está saindo de uma sociedade e está se juntando com outro infoprodutor. E aí, para ele estava tudo muito simples. Eles já estavam começando a fazer criativos juntos e já estavam vivendo a vida. Só que quando a gente chegou para olhar, pelo fato desta pessoa que está saindo de uma empresa entrando na outra, pelo fato dele ter sido o influenciador desta outra marca e está carregando com ele todo o poder dele de influência e não ter resolvido bem a saída dele desta empresa anterior, a gente tem, inclusive, o problema, o risco disso ser encarado como concorrência desleal. Você entende? Então, quer dizer, quando você olha profundamente e com cuidado que cada situação exige, você vai olhando para vários outros pontos. Ah, mas que chatura, eu não quero saber disso, eu quero saber de resolver. Maravilhoso. A gente tem um lema no escritório que é o seguinte, ninguém contrata advogado para dizer o que não pode fazer. Porque é fácil, só não fazer, né? Seria muito fácil chegar para esse cliente e falar assim, cliente, não faça, você vai ter problema. Não, todo mundo quer um advogado para dizer como fazer o que quer fazer, que é o que a gente está fazendo nesse caso. A gente está ponderando todos os riscos, porque quando a gente abre uma empresa, eu sou empresária também, tenho duas empresas com você, eu tenho o meu escritório e tenho uma empresa de educação para advogados. Quando a gente abre uma empresa, o que a gente faz no exato momento que abre um CNPJ? Passa a assumir riscos. Juridicamente é assim, enquanto que o empregado não corre risco nenhum, porque faça chuva ou faça sol, recebe salário, décimo terceiro, fundo de garantia, etc. O empregador, ou seja, o empresário, a partir do momento que abre o CNPJ, passa a assumir riscos. É inerente a nossa posição social, inclusive. Assumir riscos. Independente dele conhecer ou desconhecer esses riscos. Ponto. Isso. Então, quando o jurídico chega e mostra esses riscos, eu estou te trazendo elementos fortíssimos para você poder alcançar degraus muito mais altos. Não é para te segurar. Não é para te segurar. Pelo contrário, eu quero que você brilhe. Agora, você precisa saber, porque depois lá na frente, se os sócios que ficaram para atrás, chegaram e falam, então, amigo, concorrência desleal, isso daí, isso inclusive é crime, e além de eu entrar com ação criminal, eu vou entrar também com reparação de perdas e danos, porque em virtude da sua saída e retirada dos meus leads aqui, eu deixei de ganhar não sei quantos milhões de reais. Ou seja, tem que ter essa visão global. Tem que ter. E não é para segurar. Muito pelo contrário. É para que você vá e vá com força. Porque se você já sabe que existe o risco A, B e C, a gente vai fazer o quê? A gente vai minimizar esses riscos ao máximo que a gente puder. E as cegas, isso é amadorismo. Isso é amadorismo. E nos últimos dois anos, eu pessoalmente, com os meus negócios, fiz três saídas de sócios. E as três saídas de sócios foram conduzidas pelo seu escritório. E o preventivo, ele é fundamental. Porque quando você, por exemplo, não tem um trabalho preventivo jurídico, você encara isso de uma outra forma. Ah, beleza, o sócio está saindo e tal. Vamos assinar o destrato aqui do contrato, enfim. E vamos fazer a saída do CNPJ, tudo certo. Não. Quando a gente faz isso de forma estruturada, a gente dá uma segurança jurídica para essa relação. Porque você estabelece o que acontece pós saída. Até onde você pode, inclusive, revelar informações sobre aquela negociação. Então, você traz uma camada de segurança sobre as informações que foram tratadas e discutidas ali naquele contrato, naquela relação. Você trata aspectos de concorrência, por exemplo. Você trata aspectos de pagamento. Não aliciamento. Não aliciamento. Isso é uma cláusula que a gente sempre se faz valer. Então, só para você entender o não aliciamento. Então, por exemplo, eu estou, por exemplo, fazendo uma dissolução de sociedade. Então, aquele sócio que saiu, ele poderia, por exemplo, aliciar um funcionário meu, e isso é uma cláusula de proteção que a gente coloca. Beleza, nós estamos te pagando. Então, a negociação é essa aqui. Dentre as cláusulas, a gente tem a cláusula de não aliciamento. Para quê? Para dar uma proteção para a nossa equipe técnica, por exemplo. Então, esses fatores, eles são preventivos. E eu, por exemplo, o que eu posso dizer é que em todos esses modelos que nós utilizamos de saída e que nós fizemos esse trabalho preventivo, eu tive zero problema depois. Maravilha. Entendeu? Por quê? Porque a outra parte, ela já vai de um pressuposto em que há um processo de apoio jurídico na história. Eu ia falar disso, da mensagem que você passa, né? É porque assim, eu sinto lá e converso com a pessoa. Então, beleza, tá aqui, ó. Então, não tá dando certo. Vamos parar por aqui. Então, é isso, 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 isso. Então, ok, tá ok. Beleza, então. Ah, então tá bom. Então, eu vou querer receber tanto e tal, beleza. Então, quando ele vai depois... Não, calma. Agora a gente vai fazer um contrato. Eu vou passar para o jurídico. Eu vou explicar toda a nossa negociação. Ele vai preparar o contrato, né, de saída, né, o destrato nosso. E aí a gente vai, depois que o destrato estiver assinado, a gente vai conduzir de acordo com o que foi tratado. Só que aí você vai, né, para preparar esse documento. Aí vai passar para outra parte. A outra parte, quando vê o documento, ela já... Pera aí, né? Entendi, entendi. Aí, tipo assim, ela vai buscar também uma outra pessoa para poder... Ou seja, ela já começa a perceber, por exemplo, que ela também não pode ali responder por uma análise de chat de GPT, né? Vou jogar o destrato do chat de GPT e deixar que ele me dá ali a solução do que eu tenho que olhar, né? Não, ela precisa... E aí você vai para um nível de negociação onde as coisas ficam muito bem amarradas. Perfeito. E a minha visão, mesmo com toda a experiência que eu tenho, formação em contábeis, com toda a experiência que eu tenho como empreendedor, ela é limitada frente a um escritório jurídico, a uma advogada, a um advogado que está fazendo isso todos os dias, que está a todo momento cuidando disso e que lida com os problemas dos mais diferentes possíveis quando se trata do aspecto do direito empresarial, do direito comercial, do direito trabalhista e por aí vai. Exato. E é muito legal você trazer isso, porque, assim, uma coisa que eu digo, é cada macaco no seu galho. Total. Eu não sei fazer o que você sabe fazer. Não sei, sabe? E que a minha vulnerabilidade seja a sua força, né? Então, quando a gente vai para dentro de uma empresa, o empresário tem que ter essa consciência e essa humildade. Falei, não, isso aqui eu não entendo. Isso eu não entendo. Eu tive uma vez, e aqui eu estou até falando de muitos anos, não é nem do mercado digital, mas eu tinha um cliente que ele recebia a reclamação trabalhista, aí ele pegava aquela reclamação trabalhista, fazia uma notificação extrajudicial, ele, ele é engenheiro no caso, fazia uma notificação extrajudicial, mandava para o reclamante, blá, 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 se você não retirar a sua reclamação trabalhista em 48 horas, vou tomar as medidas pertinentes ao caso. Aí ele... Na cabeça dele. Entendeu? Aí quando ele mandou, ele fez isso pela primeira vez, aí quando ele mandou para nós, o nosso tempo para preparar a defesa já estava curtíssimo, obviamente que o reclamante sequer respondeu aquilo, que a gente falou, Deus do céu. E assim, dentro daquele documento, ele tinha escrito, porque assim, você enquanto empresário, quando recebe uma reclamação trabalhista, há um grau altíssimo de passionalidade, né? Você está envolvido emocionalmente, você se sente traído muitas vezes, é decepcionante, a gente sabe disso, né? Já passamos por isso. E aí, ele derramou tudo aquilo naquela notificação. Por isso que é importante você saber que, das suas limitações, entregar para o contador, quando for do contador, para o advogado, quando for do advogado, porque a gente vai se isentar dessa paixão toda para fazer o que precisa ser feito. Quando eu olhei para esse documento, falei, gente, ele inclusive confessou uma série de coisas aqui. Ele dificultou o nosso trabalho. Não só dificultou, como ele abriu um precedente até para aquele reclamante, por exemplo, utilizar aquela carta, aquela notificação de uma forma ainda pior, né? Que loucura, né? Muito, muito. Mas ele entendeu depois o... Não, eu tive que demitir esse cliente, porque ele fez isso... O nosso modelo de negócio no escritório, a gente se coloca como o departamento jurídico das empresas que nos contratam, né? É assim com 90% dos nossos clientes. Fazemos pontuais também, mas o que a gente mais gosta, assim como somos o seu departamento jurídico, né? E aí, ele pagava mensalidade para nós, só que era uma saia justa muito grande quando isso aconteceu pela primeira vez, porque a gente ficou com um tempo muito pequeno e nós tínhamos depois muito poucos argumentos para trazer, porque ele já tinha confessado uma série de coisas naquela notificação. E aí, acaba que reverbera muito na qualidade do nosso serviço, bem como no resultado que a gente vai entregar. Ele fez isso pela primeira vez, a gente orientou, disse que não podia ser feito aquela... Ah, não, mas é porque eu conheço muito do meu negócio, sabe? E aí, esse ponto que eu queria trazer para a mesa aqui. Ninguém conhece das próprias empresas, mais do que o dono delas, mais do que o empresário. E isso, às vezes, pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. Trazer esse problema egóico, sabe? Não, mas ninguém conhece mais do que eu, do meu negócio. Maravilhoso, só que a gente precisa pegar essas informações suas aí e transformar em uma defesa que funciona. Sim. Aí, ele fez pela segunda vez. E na primeira, a gente não conseguiu ter o resultado que poderíamos ter tido. reclamou e foi muito desgastante. Esse cliente foi demitido do escritório. Mas estou contando toda essa lambança aqui porque é cada macaco no seu lugar. Total. Você sabe fazer o que você sabe fazer de maneira brilhante. A gente faz no escritório o melhor que a gente pode fazer pelos nossos clientes. E o empresário faz o que de melhor ele sabe fazer. Sim. Se ele for o melhor da estratégia maravilhosa, se ele for o melhor do comercial maravilhoso. Mas, enfim, cada um tem que desenvolver as suas principais habilidades. E certamente o do empresário não é a parte jurídica. Total. E até, antes de passar para o próximo ponto, até para a gente poder equalizar aí uma visão prática de empreendedorismo, de gestão. À medida que você evoluiu o seu negócio, o volume de problemas que você tem e problemas de relações jurídicos e por aí vai, ele só vai aumentar. Então, o que você precisa entender? Como empresário, você precisa blindar a sua mentalidade para esse tipo de situação, porque isso acaba consumindo uma energia que não vai ser resolvido rapidamente. Então, quando a gente tem um processo judicial, por exemplo, você não vai resolver isso em uma semana. Isso vai levar meses e, às vezes, anos. E se você ficar com a sua memória presa nesse assunto, isso vai consumindo a sua energia. Isso vai impactando, inclusive, em outros trabalhos que você pode fazer. Então, o que a gente aprendeu a fazer, pela experiência, o que eu faço como gestor, pela minha experiência? Chega ali uma situação específica e tudo mais, naquele primeiro momento, às vezes, a gente pode até ter um certo choque, enfim, porque é algo inesperado. E aquilo gera uma incomodação, porque, por exemplo, já teve situações onde eu estava ali numa semana muito intensa e, por conta de uma situação judicial, eu tive que parar a parte da minha intensidade para poder trazer informações para a defesa, por exemplo. Tá bom. Faço isso, ok. Eu simplesmente, depois, eu esqueço do problema. Eu só vou pensar no problema quando eu tenho que retomar por alguma situação que tem uma audiência, porque tem que fazer uma nova defesa, ou porque, enfim, tem algum tipo de sequência do processo que o advogado vai nos apresentar. Eu esqueço do problema. Ou seja, eu estou tocando a minha vida aqui e eu estou despreocupado em relação a isso. Então, essa blindagem mental é fundamental. Porque se eu ficar com aquilo, ah, porque eu vou ligar para a pessoa, ah, porque eu vou chamar no WhatsApp, você só vai piorar a situação, você vai trazer um nível de emoção e aí você começa só prejudicar. Então, ou seja, não é problema meu. Para isso, tem o departamento jurídico. É óbvio que eu preciso dar o parâmetro para a defesa jurídica e óbvio que a gente vai discutir isso em quatro mãos, mas assim, acreditar do outro lado, do profissional que você contratou, na linha de defesa. Perfeito. Entendeu? E às vezes a linha de defesa é diferente do que eu estava pensando. Tipo assim, às vezes na minha cabeça eu estou pensando que a linha de defesa não é por aqui, porque olha, tem essa fala aqui, mas do aspecto jurídico, às vezes não é o melhor caminho. E a gente tem que entender esse nosso desconhecimento e focar naquilo que a gente pode fazer que está sobre o nosso controle e não focar em assuntos que não estão sobre o nosso controle. Entendeu? Porque você fica gastando uma energia que não faz o menor sentido depois. E quando a gente perde energia, eu falo muito sobre energia. No nosso dia, a gente tem momentos de ganho de energia e de perda de energia. Total. O dia inteiro, né? A gente acorda e, poxa, acordo atrasado, já perdeu um pouco de energia. Mas aí tem um café da minha maravilhoso com o nosso cônjuge. Já subiu energia. Mas aí, enfim, o dia inteiro. Então, quer dizer, se você ficar com o espaço mental ocupado por algo que te tira energia o tempo inteiro, como é que você vai viver o dia? E são esses dias que fazem com que você tome decisões e vá para o lado A ou para o lado B. E quando a gente está na cadeira de empresário, nós somos tomadores de decisões. E se essas nossas decisões estão equivocadas ou estão manchadas por conta desses pensamentos negativos aí que minam energia, certamente as decisões também serão equivocadas, né? E aí, para isso degringolar, é um dois, né? Muito bem. Tá. Então, só para a gente fechar esse assunto de proteção, para ficar bem claro para a galera e a gente vai falar sobre tributário em seguida, tá? Eu quero trazer uma visão aqui de proteção. A gente tem a empresa, a gente tem as marcas dos infoprodutos, infoprodutos, que ali uma agência, ali um infoprodutor, ele cria ali vários infoprodutos. Então, temos as marcas de cada infoproduto e nós temos o acervo de cada infoproduto. Seria correto dizer que é possível você registrar a marca da empresa, é possível você registrar as marcas desses infoprodutos, e é possível você proteger o acervo com o registro técnico do que está sendo entregue, enfim, a parte do acervo em si? O acervo, a gente faz o registro para mostrar anterioridade e originalidade. E este registro, veja, vai corroborar para mostrar que há ali o direito autoral sobre o que foi desenvolvido. Não existe, por exemplo, nem na legislação previsão de que é o registro XPTO que vai assegurar. Não, é só mesmo um indício de anterioridade, tá? Mas eu quero falar sobre, quando a gente fala de registro de marcas, para você ter uma ideia, a gente tem um cliente no escritório que em todos os eventos de lançamento usa o mesmo nome. Ele, inclusive, já é cliente nosso, acho que faz quatro anos, e quando chegou, foi por conta deste problema que eu vou contar aqui. Uma outra pessoa do mesmo nicho, porque acaba que acontece, do mesmo nicho, que começou a... notificou este cliente, por quê? o nome que ele estaria usando nos eventos seria o mesmo nome que ele tem no infoproduto dele. Então, quer dizer, é importante, inclusive, que você faça o registro dos eventos, caso você seja aquele infoprodutor que utiliza o mesmo nome para todos os eventos que você faz. Total. Sabe? Tipo, fábrica da saúde. E aí, se tem alguém que tem um infoproduto já registrado como fábrica da saúde, você vai ter problema. mesmo. Então, veja o quão necessário e importante é para você manter aquela marca, dizer que aquela marca é sua, e se for o caso, registre, inclusive, os nomes dos eventos que vocês forem fazer. Então, antes de tudo, começa com uma análise de viabilidade daquela marca para poder entender se faz sentido mesmo seguir o registro. Gente, isso faz uma diferença enorme. Nossa empresa de educação hoje deve estar mais ou menos com umas 12 marcas registradas, entendeu? Entre registros que já saíram e registros em andamento. Então, todos os infoprodutos que eu tenho, a gente solicitou registro das marcas e também da própria empresa, bem como também da minha marca pessoal que eu pedi registro também, que isso também está em andamento. Claro que não depende exclusivamente da gente, tem uma marca ou outra que teve problema, a gente teve que entrar com oposição, enfim, não sei o termo específico em relação a isso, mas esse movimento está sendo feito por proteção, entendeu? Porque pensa, em 2020 eu comecei um evento que começou com 400 pessoas, agora nós estamos com nesse mesmo evento 3 mil pessoas, todos os anos nós fazemos a edição desse evento, ou seja, ele já tem uma marca no mercado. Se alguém faz esse mesmo evento utilizando essa nossa marca e a gente não tem uma proteção para isso, olha a perda que eu tenho em relação a isso. Porque no final das contas, a marca se tornou tão conhecida como é a minha marca pessoal. Então, de certa forma, o evento deixou de ser o evento puramente do Anderson Hernandes e se tornou um evento da marca própria dele, entendeu? Isso, uma pessoa pode se fazer valer disso. E a mesma coisa uma imersão, a mesma coisa um infoproduto, ou seja, e o gasto, o investimento que você tem para isso é tão pequeno, face, o benefício que você tem, que não faz sentido você não registrar. Não faz o menor sentido. Então, é um certo desconhecimento e nós estamos equalizando isso aqui no podcast e não somente isso, é um certo, desluxo na palavra certa, você me corrige, em relação ao seu próprio negócio. Total. Desluxo na palavra certa. Ainda que não seja, mas é, porque, poxa vida, se eu estou criando uma empresa com o propósito de ter um legado, de deixar para os meus filhos, de impactar as pessoas que eu amo, de realizar um sonho, como que eu vou? E pensando também hoje no mercado de infoprodutos, olhando sobre a ótica de equity que isso tem, a gente começa a ver, por exemplo, movimentos de vendas, por exemplo, a Stage foi vendida para V4. Então, como que a Stage poderia ter sido vendida como plataforma se não houvesse uma proteção jurídica sobre esse produto, se não tivesse um conceito de unidade de negócio, se não fosse considerado uma unidade dentro do grupo primo, por exemplo. Exato. Quando você registra uma marca, você tangibiliza um negócio. E quando a gente olha para o mercado de infoprodutos, isso está acontecendo com muita força. Lá no escritório, como a gente atende os grandes, a gente vê e faz esse movimento acontecer. Então, muitas vezes, um grande de um determinado nicho, quando ele desperta, e isso eu vou olhar para a câmera para falar para você, se você for grande no seu nicho, se você já tiver uma certa relevância, desperte para a possibilidade de trazer para debaixo do seu guarda-chuva outros menores do seu mesmo nicho. Isso é muito poderoso. Você cria um ecossistema muito grande e com muito poder de barganha para você ter patrocínio, para você ter capilaridade em mercados que, eventualmente, você ainda não chegou, que a gente vê acontecendo. Às vezes, o cara é muito grande, mas ainda não conseguiu internacionalizar. Aí, ele pega um menor que já está com o pé na latã. Então, quer dizer, olhar para essa questão do equity com carinho e de maneira estruturada já está fazendo muita diferença na vida de muitos empresários que estão conosco e fará muita diferença na sua vida também. E documentar tudo isso. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da plataforma. Eu, por exemplo, já coloquei meu conteúdo dentro da Stage e outras plataformas, por exemplo. A gente coloca o conteúdo lá e a gente não recebe nada por isso, entendeu? É óbvio que eu tenho interesse de ter o meu conteúdo lá porque isso é um nível de visibilidade que eu tenho, é o alcance da minha marca pessoal, do meu negócio, dentro de um público... De uma vitrine importante, né? De uma vitrine que é muito importante. Só que, a primeira coisa, eu preciso assinar um termo de sessão de uso de imagem para que isso seja factível, né? Então, às vezes, por exemplo, você está fazendo uma coisa e você está fazendo de forma muito amadora e você, de repente, coloca um conteúdo de um terceiro lá ou, por exemplo, você utiliza a imagem de um funcionário, por exemplo, os nossos funcionários aqui na Taça, como nós fazemos muito conteúdo utilizando a imagem deles, que vai desde uma gravação que a gente faz de um Reels, por exemplo, em que eles participam, até, por exemplo, ali... No dia a dia, né? Uma produção de conteúdo. Às vezes, por exemplo, está produzindo ali um conteúdo e aí a gente aparece uma pessoa. Então, todo funcionário tem um termo que ele está concedendo esse espaço, né? Essa possibilidade por uma questão de segurança jurídica nossa. Então, isso vai para as relações nas plataformas, isso vai para os seus eventos. Quando você faz um evento, por exemplo, assinar essa liberalidade é fundamental por uma questão da pessoa, por exemplo, processar ela por alguma razão e, às vezes, acontece, por exemplo, você está num evento lá e rolou, por exemplo, uma situação com uma pessoa que está no evento e você, por exemplo, lá captou essa imagem, você postou esse vídeo como o corte no seu Reels pegou uma repercussão significativa. Imagine, por exemplo, um Pablo Marçal com tudo que ele já postou, por exemplo, ali de cortes, de eventos que ele fez aberto, a quantidade de problemas que ele teria, né? Ou já deve ter tido algum tipo de problema nesse sentido pelo fato da imagem das pessoas, né? Então, ou seja, a gente tem que ter todo um respaldo jurídico. Verdade. E aí que eu me coloco na minha posição, nesse caso, como infoprodutor e coloco a minha visão. Na hora que eu estou ali no rolê, eu só quero gravar o conteúdo, eu só quero e foda-se, entendeu? Eu não estou ali naquele momento pensando no aspecto de proteção, entendeu? O meu rolê é outro, entendeu? Claro. Então, precisa ter uma cabeça pensante, precisa ter alguém que está olhando para isso, precisa ter um apoio jurídico que está olhando para isso, ou seja, esse suporte você precisa, porque depois o problema pode vir. Depois foi, né? E aí você precisa ter esse preventivo. E é muito engraçado, hoje como nós estamos, fincamos bandeira no mercado digital e de uma maneira, e assim, de uma maneira muito sólida, por quê? Por causa do histórico, né? A gente tem há 20 anos para essa assessoria para a empresa, aí a gente criou uma unidade estratégica de negócio, empresa, eu entendo, agora deixa eu comer com farinha aqui o que está no mercado, foi o que fizemos, então a gente sabe o que está falando. É muito interessante que o cliente chega e fala assim, olha, a gente precisa do contrato com os alunos, precisa do contrato com os colaboradores, precisa, né? E mais, o que você me disser que eu preciso, porque eu sei que você é especialista nisso. E isso é muito legal, porque mostra a maturidade do mercado acontecendo e mostra que a pessoa de fato entrega o filho, ó, pode cuidar aqui em você, eu confio. Porque quando você vai, olha só que interessante, a gente tem um caso de uma ação judicial no escritório que tem um valor de causa altíssimo, salvo engano, o valor de causa, o papel aceita tudo, né? Mas só para ter uma noção assim do tamanho do susto quando o cliente recebeu. De mais de um milhão de reais, também chegaram até nós por conta desta ação. que eles pegaram uma, eles estavam na expectativa de fechar uma parceria com um determinado especialista. Para começar a mostrar para a audiência que aquele especialista iria fazer parte do ecossistema e tal, eles fizeram uma, começaram a fazer lives. E pegaram essas lives e já colocaram dentro do infoproduto do player que eles iriam fazer essa parceria. Só que a parceria não deu certo. E o player continuou vivendo a vida e ele, vida que segue. Acontece que esse player é muito grande e os lançamentos são de sete, múltiplos sete dígitos. Eis que chega uma ação judicial porque no entendimento desse especialista que fez as lives e as lives foram para o infoproduto, o fato dessas aulas estarem lá dentro corroborou para o faturamento dele. Então, ele fez uma conta de faturamento dos lançamentos de quanto que proporcionalmente ele deveria receber dos lançamentos em virtude das aulas que estavam lá dentro. Que loucura, né? É. Isso teria sido evitado simplesmente se tivesse uma autorização de uso de imagem. Exato. Exato. Um documento. Vamos colocar assim. É um papel assinado. É um papel. Dizendo tô cedendo de maneira gratuita, desimpedida. Enfim, é um documento. Isso tá rolando ainda. Tá rolando. Tá rolando. É aquilo. Tudo que parece muito simples, depois você tem que provar que focinho de porco não é tomada. Entendeu? E isso leva tempo porque todo mundo tem que ser ouvido e prova. Enfim. E entendo uma coisa, né? Num caso como esse, depois que chega no problema, o que motivou, na verdade, não é nem às vezes o dinheiro, porque às vezes esse cara nem tá precisando desse dinheiro, entendeu? Cara, simplesmente dá na cabeça da pessoa, a pessoa muda a versão dela, entendeu? Então, tipo assim, aquilo que a gente conversou aqui e de repente a gente sai daqui e conversa com uma outra pessoa e não sei o que e você olha alguma coisa de fora e tá falando poxa, mas eu fui idiota, né? Estão usando minha marca, enfim. E no final das contas você simplesmente vai abrir um processo simplesmente pra uma situação que é totalmente diferente do que tava naquele primeiro momento. Então, ou seja, não existe essa questão de acordo tácito, né? Quando você vai se defender, né? E você pode me corrigir, desde que você não tenha testemunhas, ou seja, você não consegue comprovar isso, né? O que nós falamos tacitamente aqui ficou na nossa conversa, né? Exato, exato. E a depender da relação, o empresário sempre tá, acaba, acaba que fica numa posição muito vulnerável. Porque, por exemplo, a relação trabalhista, pelo fato do trabalhador ser visto como parte hipossuficiente da relação, é o empregador que fica ali no ônus de provar que fez, que não fez, enfim, né? Da mesma forma a relação de consumo. Então, assim, na dúvida, preto no branco, sabe? Na dúvida, preto no branco. Agora eu vou falar do tributário, né? E... É muito importante essa parte do tributário porque a gente vai falar sobre redução tributária, né? Indo tirar o teu ponto e falando sobre o e-book, né? Hoje, o e-book, ele se popularizou total no mercado de produtos. Muito, muito. O mercado de... O nosso mercado... Digo nós porque estamos completamente inseridos, né? O nosso mercado, ele é muito maravilhoso porque ele cresce dez anos em um. Eu falo que é ano de cachorro, né? É sete para um. E, dentre outros motivos, eu acho que um dos principais é a questão dos masterminds que existem, né? Porque num ambiente de mentoria e mastermind, a gente tem um crescimento muito grande, um crescimento muito rápido. A gente tem... É muito maravilhoso fazer parte desses ambientes. Eu estou inserida em vários. Eu tenho o meu... A minha mentoria para advogados, assim como você. E a gente sabe o quanto que isso é valioso, né? Estar nesses ambientes. Agora, é muito preocupante também quando nesses ambientes as pessoas chegam com fórmulas mágicas para resolver um determinado problema. E aí, isso se alastra muito rápido, né? Então, quando chegou pela primeira vez a questão do e-book 50-50 e aí a gente reduz... Acaba que o pessoal... Entendi. E já foi replicando e foi fazendo sem ter um fundamento jurídico para aquilo. E há um fundamento jurídico profundo para aquilo, né? Imunidade de livros, está na Constituição Federal, enfim. É profundo, é complexo e demanda uma análise para saber. Não é 50-50. Será que não é 70-30? Será que não é 80-20? Enfim, né? Para a gente... Falando de proporcionalidade aqui de uma forma muito simplista. Mas, eu até aproveito esse tema para falar sobre o cuidado e o tanto que você precisa filtrar as informações que chegam até você. Porque, inclusive, quando a gente fala de economia tributária, e-book e outros tipos de arquitetura tributária para fazer um planejamento e reduzir, economizar tributo, a gente está falando de que cada empresa é um universo, né? Às vezes, uma empresa tem ali no KINAI eventos e a outra não tem. Às vezes, ali, a empresa está inserida num município que tem determinado benefício que em outro não tem. Então, assim, é muito temeroso você olhar para o que um colega fez e achar que é completamente adaptável, que é um copia e cola para o seu negócio também. E falando desses ambientes do Mastermind, você está nesses ambientes, eu estou nesses ambientes e a gente vê claramente essa discussão e também os nossos clientes que estão nesses ambientes também trazem esses questionamentos. Você diria, por exemplo, que às vezes quem está apresentando isso dentro do ambiente não é a pessoa mais preparada para falar sobre esse tema. Coloca as coisas às vezes de uma forma pela visão dela, tipo assim, simplifica muito essa questão do e-book. Sim. É só você aproveitar, o e-book tem unidade tributária e ponto. Uma vez eu fui em um evento de Mastermind, não é de nenhum grupo que eu faça parte, eu fui como convidada, e aí no palco subiu um contador, e aí esse contador foi chancelado pela pessoa, pelo anfitrião do evento, porque olha, com o que ele me orientou a fazer aqui, eu já comprei uma moto, e não é moto Harley Davidson não, enfim, sabe, estamos no mercado de ostentação, cifras e mostrar quem tem mais, né, e aí ele já apresentou assim, e aí quando o cara começou a falar da forma como fazia e tal, ele usou como fundamento para as artimanhas que ele estava propondo ali, a página, salvo engano, a página 24 da revista da Biblioteca Nacional. Sim. Aí começa, aí eu já comecei a me futucar por dentro, gente, mas desde quando a revista da Biblioteca Nacional faz lei tributária, não faz lei tributária? É a página 24, para quem não sabe o que ela cita, ela cita na verdade que existem ali alguns tipos de produtos, e dentre eles fala, por exemplo, ali de screencast, fala sobre o próprio e-book, enfim, e explica que eles podem sim ser registrados na Biblioteca Nacional. Obrigada. Entendeu? Ou seja, é um registro na Biblioteca Nacional, ele simplesmente está dizendo quais são os produtos, ou quais são, nós estamos falando de produtos, mas na verdade, o que você registra na Biblioteca Nacional, são livros, enfim, são materiais didáticos, enfim, de modo geral, mas cita ali, abre ali uma possibilidade de você registrar, por exemplo, de uma certa forma a adaptação de um curso, você transcrevendo ele em forma de e-book, por exemplo, e você registrar esse material. Ponto. isso não tem nada a ver com a parte tributária. Exato, entende? E aí, por que eu contei essa história toda? Porque a pessoa subiu no palco, teve um tempo de palestra, slides maravilhosos, números maravilhosos, você imagina, você reduziu uma alíquota de quase 16 para 5 praticamente, né? Então, quer dizer, os números são maravilhosos e a chancela do anfitrião. e então, é muito, quem não quer economizar tudo isso, né? É muito gostoso você ir pelo canto da sereia. Acontece que, eu acho que aí, onde a gente faz a separação, sabe, do que é e do que não é. Meu marido também é meu sócio, né? A gente fala muito assim, aqui a gente sabe que aqui é tudo de verdade. Porque quando a gente vem de um mercado, a gente presta assessoria jurídica há 20 anos, né? Nesses 20 anos, a gente já viu muita gente falar muita besteira. E a gente sabe o que é e o que não é. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um planejamento tributário para uma indústria, né? Que a gente tem que ver lá quais são os insumos para a questão de compensação na base de cálculo de PIS e COFINS, a gente vai para o chão de fábrica para ver o que é insumo de verdade. Trazendo isso para a realidade do infoproduto. A gente abre o infoproduto e olha detalhadamente o que tem lá dentro para ver o que dá ou não para trazer economia tributária. É algo muito criterioso. Por quê? Porque a gente não brinca. No mercado digital, assim como existem especialistas que leram o livro e agora são os gurus, os donos da verdade, a gente vai também para prestadores de serviços que têm esse nível de responsabilidade. Você sente isso na pele enquanto contador, você deve ver coisas absurdas e eu sinto como advogada. Meu Deus, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado para saber de onde as informações estão chegando. Porque tem gente que ontem cedo ouviu de algum lugar alguma coisa, criou uma tese mirabolante e está colocando os clientes em risco. A gente desfaz muitos planejamentos tributários no escritório de grandes players que chegam e falam, eu queria ver aqui porque eu estou pagando uma alíquota que eu acho que não é possível. Eu estou pagando 5% que não está errado. E de fato está. E de fato está. eu falo que sobretudo um bom planejamento tributário é uma história boa para ser contada. É uma história boa para ser contada. Você precisa olhar para aquilo e falar a plausibilidade aqui. É verdade. Isso daqui de fato se assemelha é um e-book. Por quê? Porque tem robustez de um livro, porque tem preâmbulo, porque tem índice, porque tem ali... Não é um PDF de material didático. Às vezes não tem nem isso. E a pessoa coloca tudo como se fosse um entregável. Enfim, até porque quando a gente fala de planejamento tributário não é só e-book. Existe uma série de outras análises que a gente faz caso a caso. Mas assim, é importante saber a origem daquelas informações. E tomar muito cuidado com os aventureiros. Muito cuidado. Não à toa você está há tantos anos fazendo o que você faz. Não à toa nós estamos há tantos anos fazendo o que fazemos. Porque temos responsabilidade. E diz uma coisa para mim. Sobre o aspecto já judicial ou administrativo. tem caído para você ali defesas judiciais e administrativas do aspecto tributário? O que aconteceu? Quando veio a obrigação da DIMP. Ok. Quando chegou a obrigação da DIMP para que as plataformas dissessem quem paga o que acabou que chegaram algumas informações diferentes da vida real versus o que de fato acontecia nas declarações. vindo de Cefas por exemplo. Exato. E aí acaba que o físico fala poxa pera lá a plataforma está me dizendo aqui que o produtor paga 100% mas eu estou vendo aqui um recolhimento só de 50%. O que está acontecendo? Há uma inconsistência. Aí o que a gente precisa é comprovar o lastro disso. Comprovar olha não houve sonegação não houve porque uma coisa é sonegação sonegação inclusive é xilindró sonegação fiscal é crime. Não houve sonegação houve aqui que o produtor pagou 50% o coprodutor pagou 50% as notas estão aqui isso daqui é pautado num contrato então fique tranquilo físico todos os tributos foram devidamente pagos. Quando a gente consegue comprovar tudo isso é vida que segue tá lindo entendeu? Então assim isso é uma coisa quando há sonegação aí a gente tem um outro problema muito mais cabeludo porque aí a gente está falando de sonegação fiscal era para ter recolhido e não recolheu mas quando é essa questão da inconsistência por conta da DIMP que está dizendo que era 100% produtor então a gente consegue mostrar se houve efetivamente pagamento por ambos os coprodutores ali a gente consegue demonstrar aqui que houve o pagamento e fica todo mundo feliz mas é importante ter o lastro tá olhando sobre a ótica do governo federal e quando a gente fala por exemplo sobre imunidade tributária nós estamos falando precisamente da transformação como infoproduto então automaticamente a gente sai de uma alíquota de serviços no lucro presumido para ir para uma alíquota de produto então a gente já diminui a base de cálculo do RPJ já tem um reflexo significativo ali e alguns inclusive utilizando também a imunidade do PIS-COFINS também nesse caso você acha que isso pode ser um risco em um segundo momento a haver toda uma descaracterização desse infoproduto qual que é a tratativa que você costuma dar por exemplo nesses casos assim como eu fiz eu fiz a analogia né da gente indo para o chão de fábrica para ver o que realmente é insumo e o que não é no infoproduto a gente faz o mesmo e o que a gente vê por exemplo nós já fizemos alguns planejamentos tributários para empresas que fazem cursos para concurso público esse perfil de empresa sempre tem muito material muito material o amparo é muito robusto entendeu a gente já conseguiu para empresas desse perfil economias assim brutais e feitas de maneira muito ortodoxa sabe eu tenho uma preocupação muito grande porque assim a gente tem alguns detalhes né e aí entra a Flávia pessoa né eu comecei muito nova o escritório eu sempre tive como é meu filho sabe aquela coisa visceral e aí você acaba né eu dentro da minha enfim tendo que provar muita coisa e fazer muito e eu comecei muito como eu comecei muito nova num ambiente muito como sempre foram empresas e majoritariamente os donos de empresas são homens então eu sempre tive que provar muita coisa enfim então quando eu chego neste momento de vida com mais de 40 anos 20 anos de empresa eu não vou fazer qualquer besteira entendeu eu não vou chegar e vou colocar em risco a empresa de um cliente eu não vou chegar e falar não ficar tranquilo a gente não a gente faz com muito mas muito critério então pode ser que o fisco que o fisco questione claro claro que pode né a gente sabe mas a gente entrega pro cliente num planejamento tributário uma análise muito profunda mas aí você deu o exemplo que de fato tem um amparo muito robusto como você falou né então nós estamos falando por exemplo de infoprodutos que concurso público então você tem obviamente muito material didático atrelado à entrega do curso online quando a gente pensa por exemplo nas pós-graduações que hoje tem se tem se criado muitas pós né pelos infoprodutores também você também tem um amparo muito grande pelo ponto de vista também de ter material didático mas vamos pensar por exemplo no high ticket aí você tem ali um uma mentoria um mastermind por exemplo e aí você tem tickets por exemplo de 70 100 mil reais e tem por exemplo infoprodutores que estão colocando por exemplo ali 70% como base de cálculo ou até mais até me arrepia isso com um ebook entendeu sabe por quê porque quando a gente olha pra forma como um mastermind ou uma mentoria é entregue a gente vai pra algo que é prestação de serviço total porque é algo que é entregue aos poucos durante o tempo né você tem as entregas que acontecem periodicamente então até quando a gente pensa em garantia pra esse tipo de produto né a gente a garantia já é diferente de um curso gravado porque quando você fala de curso gravado há a garantia legal dos sete dias porque é um produto online comprado na internet e tal quando você olha pra uma mentoria que tem ali as entregas que acontecem periodicamente a cada 15 dias bem como o mastermind que também você tem ali os encontros presenciais há uma entrega ao longo do tempo é como se você fosse fazendo uma uma analogia aqui é simplista mas é uma analogia como se você tivesse pago uma academia para pra ir nessa academia durante um ano se no meio do caminho você para disso se você não está recebendo o serviço você não tem que pagar por ele ah Flávia mas a minha mentoria tem trilhas gravadas maravilhoso né quando a gente pensa num contrato e quando a gente pensa na devolução proporcional a gente leva em conta as entregas que efetivamente aconteceram e não só os encontros presenciais que deixaram de acontecer mas há uma equivalência quase que 100% de prestação de serviço porque você está prestando serviço ao longo do tempo né boa e eu já cheguei e peguei uma nota fiscal de 37 mil reais de e-book nossa você entende que não é uma loucura não é uma história boa para ser contada entende é loucura muito muito e aí a gente vira o vilão da história né porque você vai falar assim vem cá deixa eu te abraçar claro que não está escrito e-book né porque no final das contas né vem escrito o nome do produto uma nota fiscal de produto no caso então emitida ali considerando o emissor da Cefaz e lá embaixo na descrição vem lá o SBN do infoproduto que foi registrado né vem é o aspecto tributário da imunidade tributária enfim toda a base legal e é isso então tipo assim é e-book porque na hora que você vai pegar o código do produto é e-book é e-book entendeu é que loucura é uma loucura porque você vai chegar o físico vai bater e falar assim não mas é um super livro entendeu não é uma história não há plausibilidade mas pensando assim até pra gente poder dar luz ali estrategicamente como início né não dizer por exemplo aqui e aí foi dito muito bem claramente pela Flávia que cada caso é um caso e tem que ser avaliado de forma bem precisa mas vamos imaginar o seguinte cenário né eu tenho por exemplo ali uma mentoria vamos colocar um valor não tão alto vamos colocar ali 30k por ano esse valor é pago mensalmente então estamos falando ali de um ticket de quase 3k por mês eu tenho as entregas presenciais 3 entregas por ano 12 entregas online as entregas online mais a plataforma tudo que gravado enfim está disponibilizado uma plataforma e de repente eu estou disposto e eu vou transcrever todo esse material e eu vou trazer uma camada didática ali desse material é factivo uma parte desse valor a gente considera como com certeza com certeza então ou seja existe uma diferença muito grande entre você fazer um planejamento e você fasear uma parte do seu faturamento e segregar uma parte do seu faturamento entre infoproduto no caso a entrega do curso o mentorio etc e você entregar outra parte como ebook e você aproveitar ali a questão tributária do ebook só que assim você considerar hoje uma redução tributária de 70% em alguns casos já vi gente anunciando 80% 90% eu vejo esses anúncios na internet me dá até um negócio e aí eu recebo uma nota fiscal de 37 mil reais de ebook e aquilo chega palpitar o coração sabe então tipo assim a gente tem que entender que tudo é factível na hora que você está fazendo eu posso emitir nota fiscal de 150 mil reais se eu quiser de ebook se eu quiser agora qual é a história que vai ser contada como a Flávia falou muito bem qual é a história que você vai contar na hora que você tiver um problema tributário e aí o que acontece na prática eu já vi também uma defesa em relação a isso e é importante a gente trabalhar isso de forma bem aberta porque nós temos um papel de informação importante e relevante para quem não conhece o aspecto contábil e jurídico e tributário eu já vi por exemplo gente fala assim não, mas o que eu estou fazendo eu estou fazendo uma reserva financeira aqui se tiver algum tipo de problema eu tenho uma reserva financeira para isso só que quando a gente olha por exemplo uma autuação por sonegação enfim qualquer que seja a situação o valor da multa a ser considerado ele vai ser considerado baseado não no valor que você deixou de pagar mas no valor que você sonegou então o valor fica altíssimo altíssimo são multas às vezes impagáveis impagáveis porque vamos supor considerando assim você pode chegar a uma multa de 150% claro que existem algumas reduções porque o ofício também chega numa situação que se ele lavar a multa máxima ele não consegue nem receber o valor também mas você pode de repente ter uma dívida que vai ser quase que correspondente ao 100% do valor que você recebeu daquele infoproduto olha que loucura o que eu acho que é importante a gente deixar muito claro aqui a gente quer que as pessoas paguem o imposto corretamente se a gente vê que tem qualquer tipo de benefício de ebook tanto que existem muitas vezes as pessoas chegam para fazer um planejamento tributário chegam querendo reduzir tributo e quando a gente faz análise não olha só aqui você tem a possibilidade sim de reduzir mas você vai ter que fazer isso 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 a gente traz uma orientação para que a gente tenha plausibilidade em contar a história entendeu então não é que a gente não quer e que acha um absurdo muito pelo contrário porque não tem coisa mais gostosa do que economizar tributo porque senão parece que você está rasgando dinheiro infelizmente a gente está num ordenamento jurídico onde não existem muitas contrapartidas então é gostoso quando você reduz o pagamento de tributo agora você precisa fazer com segurança porque senão o que hoje você pagaria x lá na frente vai pagar tipo 300 milhões de x claro estamos aqui num extremo maluco mas a verdade é essa tem que ser plausível e tem que ser feito com cuidado e não por qualquer pessoa que começou ontem e que está chegando veja milagre não existe não existe se você está faturando você tem que pagar imposto então essa coisa de você vai reduzir 90% dos seus calma muita calma existe como reduzir existe a gente tem trabalhos no escritório a gente reduziu 30% reduziu 40% reduziu 50% isso já é muito significativo principalmente no mercado digital que a gente tem uma margem de lucro quando a gente compara com empresas tradicionais é né é muito abundante então assim quando a gente olha para uma redução dessa já é muita coisa então assim não se iluda porque pode ser que você esteja aí a um passo de de acabar com tudo e é real e aí existe uma questão também que a gente precisa analisar é como que essa história para você que está recebendo isso dentro de um mastermind em qualquer outro ambiente que você esteja que você está recebendo como que essa história está sendo contada por quem está sendo contada e aqui não é uma crítica a um contador não é uma crítica a um advogado mas por quem está sendo contado sobre a ótica de interesse que essa pessoa tem porque vamos lá quando uma pessoa ela quer fazer um planejamento tributário a gente vende ali o planejamento tributário e aí existe ali o trabalho que é cobrado para fazer aquele planejamento então dentro do planejamento o nosso objetivo é reduzir tributariamente ali o negócio dele mas dando segurança jurídica considerando que aquele planejamento está atrelado a um contrato de prestação de serviço na qual se tiver algum tipo de problema eu como profissional também vou ter uma incomodação em relação a isso quando você por exemplo vai lá e você contrata um advogado que não tem uma relação comercial sequenciada com aquele cliente você compra ali por exemplo aquele serviço apenas ou um contador também que vende aquilo apenas ou eu já vi plataforma também utilizar isso estrategicamente para poder trazer clientes para a plataforma e vender isso como parte de um combo de serviços e tudo mais porque aí você vende também a possibilidade e você vende também o serviço de plataforma para poder fazer segregação de notas uma série de outras coisas que você tem que fazer nesse rolê todo quando você vende tudo isso e existem muitos interesses por trás de ganho em relação a tudo isso por quê? porque se eu vendo por exemplo uma redução tributária eu falo beleza é o seguinte você vai vir para cá eu vou te dar uma redução tributária de 70% só que o honorário que você estava pagando por exemplo o contador anterior era por exemplo 2 mil reais e aqui você vai pagar 5 só que com a redução que você vai ter você vai economizar 15 por mês e você vai pagar mais 3 mil reais para mim mas você vai ter uma redução de 15 no total então eu tenho um interesse de vender um serviço que é um serviço muito mais valorizado do que aquele que está cobrando 2 mil reais então eu posso ter uma intencionalidade de florear uma situação e que no futuro pode dar problema primeiro ponto segundo ponto que eu quero trazer atenção aí no aspecto do advogado se der alguma coisa errada aquele advogado que vendeu aquele serviço depois ele vai ter que te defender e ele também vai cobrar por essa defesa entendeu então seja no final das contas ele ganhou em vender aquilo e depois ele também vai ter um ganho se algo der errado algum dia em relação àquilo então o que a gente tem que olhar e aí é um papel que tem muito a ver com o nosso propósito quais empresas e eu estou falando aqui não somente eu Anderson Hernandes porque eu tenho um negócio são 100 pessoas que dependem desse negócio além de 3 mil clientes que dependem do nosso negócio ao olhar pelo meu propósito o meu propósito é eu quero ganhar dinheiro eu obviamente a gente ganha dinheiro é um negócio que existe por trás aqui não é uma brincadeira mas eu não vou colocar em risco a reputação e não vou colocar em risco o negócio do meu cliente com algo criativo e inconsequente porque no final das contas daqui a 5 anos por exemplo se esse cliente tiver um problema tributário e tiver uma dívida astronômica como é que fica a minha reputação de ter vendido aquilo para o cliente e eu me coloco em uma posição como se eu fosse um médico por exemplo que vendesse uma cirurgia para um paciente que não precisa daquela cirurgia ou um procedimento estético que é arriscado e só pelo ganho por conta do procedimento eu vou colocar um paciente em risco e de repente pode dar uma situação e eu posso perder um paciente se eu fosse um médico então da mesma forma também eu penso no meu cliente e penso no meu negócio então essa essa clareza e esse propósito é uma coisa que isso está muito claro para nós dois e não é à toa que nós somos parceiros não é à toa que nós somos amigos porque existe um alinhamento desse discurso porque por exemplo quando há alguma coisa um pouco diferente a gente conversa e a gente analisa o risco que existe em relação a essa situação então não é uma coisa inconsequente vai subir no palco e falar uma coisa que é muito bonita de ser ouvida agrada muito os ouvidos de quem está lá embaixo e poderia me trazer muitos clientes mas que na prática depois eu estou colocando esses negócios desses clientes em risco e quantos contratos eu deixei de fechar por conta disso porque aí vem um outro profissional e está tudo bem cara tu quer ir lá está tudo bem pode ir está tudo certo eu vou continuar apegado ao meu propósito ao mesmo tempo também que eu não posso também ter uma visão muito quadrada e de querer colocar todo mundo enquadrado no simples nacional ou querer colocar todo mundo enquadrado no lucro presumido na alíquota máxima entendeu e de certa forma contribuir com o pagamento tributário desnecessário ainda mais considerando que nós não temos as contrapartidas que nós precisaríamos ter quais empresários e quais cidadãos no nosso país exato mas você sabe que desde o início desde quando eu comecei lá com 19 para 20 anos eu escrevi no papel que eu tinha como missão e propósito ter vínculos fortes e duradouros com clientes parceiros de negócios e colaboradores lá atrás quando a gente fala de vínculo forte e duradouro a gente está falando de princípios muito fortes de valores muito fortes porque ninguém vai querer ficar perto de alguém que não acredita que faz por conta de dinheiro que faz por conta de glamour e status não é sobre isso então quando a gente chega para um cliente e fala olha vamos fazer um planejamento aqui para você você vai passar a pagar menos tributo assim a gente faz com muito amor e eu não estou romantizando não é amor mesmo porque eu sei que aquele cara ali ele gera emprego eu sei que aquele cara ele impacta vidas porque o mercado digital é um mercado de impactar vidas e eu sei que aquele cara ali ele gera riqueza para o nosso país então eu faço com puta amor e há paixão mesmo em fazer um planejamento tributário mas há só que também há muita responsabilidade total muita responsabilidade é é isso aí olha gente a gente poderia ficar aqui muito mais na verdade a gente tem até mais outros assuntos para poder falar mas acho que a gente vai ter que deixar para uma nova conversa eu venho com o maior prazer porque a gente não vai conseguir sequenciar aqui outras coisas que nós gostaríamos de falar até por uma questão também da nossa agenda enfim também para não deixar também cansativo esse nosso conteúdo aqui porque nós já estamos uma hora e meia já uau nem parece nem parece a gente pisca e isso que antes a nossa equipe de marketing falou assim não vamos fazer um podcast vamos ver se a gente consegue entregar em 40 minutos e tal eu só penso assim não tem ideia do que é quando a gente senta para conversar eu e a Flávia nossas famílias a gente sentando ali no final de semana comendo churrasco e assim a gente entra ali num flow num flow de negócios de vida e tudo mais e fica e fica e fica e não tem fim o assunto é muito bom da próxima vez a gente vai ter que programar de dormir lá acho que é mais fácil porque no dia seguinte a gente continua os assuntos ficaram pendentes com certeza até me emocionando porque realmente rola uma sinergia é muito gostoso quando estamos juntos eu quero agradecer minha amiga por ter vindo aqui eu que agradeço o convite é maravilhoso foi muito bom a gente sabe como a nossa agenda é difícil de conseguir casar ela faz quantos meses que a gente está tentando esse podcast é porque tem uma questão da gente todos os dois que é muito demandada e com certeza foi muito válido e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente e também agradecer não somente pela nossa amizade que nós temos mas agradecer também pelo nosso profissionalismo mútuo que nós temos em relação aos nossos negócios então isso é uma coisa muito importante porque apesar de eu ser amigo pessoal dela a gente tem uma relação de negócios é uma relação que é muito respeitada existe critérios existem aspectos profissionais que não podem ser ignorados como contratos e prestação de serviço reuniões periódicas como que as coisas tem que ser decididas registro das informações ou seja isso é muito importante você levar esse nível de profissionalismo para as suas relações mesmo com amigos que você tem dentro do digital isso é uma maturidade necessária para que você possa ter sucesso muito obrigado por você que nos assistiu tem um presentinho aqui um presentinho do nosso podcast já estava esquecendo muito obrigado pela sua participação agora falando aqui na câmera aberta foi um prazer estarmos juntos aqui e nos encontramos no próximo Atacos Podcast muito obrigado até a próxima Tchau